Juntos, somos os mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos a voz que ardeu o amor. O amor, juntos, somos os mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos a voz que ardeu o amor. Juntos, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos os mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos os mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos, seremos o céu que abraça o mundo.